E aí Marujos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que cada um de vocês estejam bem. Pessoal, essa semana, tanto eu quanto a Maruja, nós vamos estar fazendo um curso de resgate e sobrevivência no mar. Pernilongo aqui, ó. E aí pessoal, eu falei, cara, eu tenho já umas boas histórias para contar do mar para os meus inscritos, né? E por que não fazer isso? Então eu estou pensando, deixa nos comentários depois aí pessoal, estou pensando, desculpa, em contar algumas histórias para vocês aqui durante as quartas-feiras, que aí eu oscilo entre manutenção de um motor de popa, trago esses contos que vocês vão gostar bastante e aos domingos eu posto algumas coisas aí relacionadas aos pontos turísticos da minha região, dicas, etc e tal. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários que hoje eu vou contar para vocês uma história bonita de um filho que salvou a própria mãe no mar da Colômbia e espero que vocês gostem. não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, porque ó, eu tenho visto que vocês têm dado boas olhadinhas aqui no nosso canal, mas não tem deixado um like, pô, não tem inscrito no canal, a galera não está se inscrevendo no canal e queria pedir isso com muito carinho para cada um de vocês. Bom, sem mais delongas, vamos lá, juntamos um dia em família, eu, minha irmã e minha mãe, ó, partiu Colômbia, fomos parar lá em Cartagena de Índias. Claro, o Marujo aqui é apaixonado pelo mar, sabia que eu estaria do ladinho do Caribe colombiano, ó, nosso inquilino chegou aqui de Brazuca, de Brasília, a gente tem uma Brasília bonita, gente, eu adoro essas coisas, carro antigo. E aí, sabia que eu estava do lado do Caribe e falei, meu, vou fazer um baita mergulho, vou conhecer aquela água cristalina, né, do Caribe colombiano e ter oportunidade de mergulhar em família e fiquei muito feliz e ansioso com isso. Aí, galera, chegamos na Colômbia, acho que descemos em Bogotá, de Bogotá fomos para Cartagena de Índias. Ficamos dentro de um forte que tem lá, histórico pra caramba em relação a guerras e essas coisas, mas eu estou aqui para contar mais o dia do mergulho e do dia que eu salvei a minha mãe, salvei a vida da minha mãe no Caribe colombiano. Chegou o dia, beleza, de manhãzinha, plataforma de embarque, embarcamos num flexboot, que eu lembro muito bem, um grande flexboot. E aí, no caminho dessa ilha, eu não vou lembrar o nome da ilha agora, qualquer coisa eu deixo aí nos comentários pra vocês. Eles contam as histórias, piriripororó, aquela coisa, doenças lá da Segunda Guerra Mundial, não sei o quê. Chegamos na ilha, uma ilha muito bonita, águas cristalinas, comemos, bebemos, tudo certinho, e aí chegou a hora do mergulho. O outro barquinho foi pegar a gente, um barquinho que navegava um pouquinho mais devagar, até porque é um barco que navega mais devagarzinho naquela água cristalina, você já consegue ver o fundo do mar, toda aquela coisa. Chegou no ponto de mergulho, o pessoal distribuiu máscara pra todo mundo, distribuiu nadadeira pra todo mundo, snorkel pra todo mundo, e todo mundo caiu na água. Claro que você tem que responder se você sabe nadar ou não, se você tem facilidade em nadar, etc. E beleza, caiu eu, minha irmã e minha mãe. Vou ver se eu acho algumas fotos desse dia pra deixar aqui no vídeo pra vocês. Aí, meu, eu fiquei encantado, eu falei, olha essa água, meu Deus do céu. E eu dava uns mergulhos, não sabia compensar ainda, pra quem não sabe compensar é quando a gente alivia a pressão do ouvido fazendo uma manobra. Se vocês quiserem que eu ensine vocês também, depois deixem nos comentários que eu faço questão de ensinar pra vocês. Sabe quando você vai lá no fundão e dói o ouvido? Tem uma manobra que a gente consegue fazer, que a gente consegue compensar o ouvido e não sentir essa dor. Aí, meu, eu tô encantado aí, meu, com a minha irmã aqui meio que de olho. No começo eu fiquei meio preocupado com a minha mãe e com a minha irmã e tal, mas eu lembrei, eu falei, pô, né, tem um marinheiro, tem um condutor do turismo ali. Esses caras normalmente eles têm que ficar de olho porque eles estão responsáveis pelaquela turma, né, e tudo mais. Comecei a nadar e fuçar no mar e vai e desce e vê espécie de peixe e água cristalina. Eu mergulhava, olhava lá na frente assim, 15, 20, 20 metros de profundidade. E peguei minha autonomia ali e fui indo embora, fui indo embora. Aí, galera, pra gente não ser, não ir muito longe, né, pra vocês, não ficar cansativo pra vocês. Chegou o momento, já chegando próximo da embarcação, eu comecei ali, já vi que a lancha tava ali na frente, fui indo, fui indo. E, meu, nem tchum mais pra galera, fui fazer o meu rolê ali. Galera, quando eu cheguei na lancha, toquei na lancha, assim, que eu olhei pra trás, a minha mãe tava indo em direção a uma bancada de coral, né, um arrecife de corais. E o mar já tava entrando um ventinho, começando a querer quebrar onda nesse arrecife, eu vi que, imediatamente eu vi que ela não tava legal. E a hora que eu olhei na embarcação, tava o condutor de turismo, o marinheiro lá, dando atenção pra todo mundo aqui na embarcação, e ninguém viu minha mãe, cara. Imediatamente, galera, eu saí nadando com a nadadeira ali, eu sou, eu tenho 58 quilos e 1,72 metros, eu sou bem levinho, galera, eu sou bem ágil na água. Meu, comecei a nadar, 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 nadar. Cheguei na minha mãe, assim, bem rapidamente, eu falei, calma mãe. Daí, na hora ali, minha mãe toda dramática. Minha mãe assiste todos os meus vídeos aqui, minha maior apoiadora. Por sinal, um beijo, mãe, te amo muito, meu amor. E aí, cheguei lá, lá. Ai, filho, me deixa aqui, vai embora. O pessoal já tá subindo, me deixa aqui no mar. Você vai correr algum risco, e não sei o que lá. Eu falei, ai, mãe, pelo amor de Deus, calma. Ai, fui lá, tirei a água da máscara dela. A máscara dela tava toda cheia de água, o snorkel já tava com água, ela já tava quase ali se afogando. Falei, calma. Ai, coloquei a máscara no rosto dela. Falei, ó, me ouve. Você vai colocar o snorkel na boca, não vai fazer esforço nenhum. Vai colocar o seu rostinho na água. E eu vou te rebocar até a embarcação. Ai, eu esperei ela se acalmar um pouco. Tava dando pé ali pra mim, então eu consegui descansar um pouco pra pegar o fôlego. Pra poder rebocar ela até a embarcação. Aí eu falei, ó, você vai me dar a mão. Não precisa fazer nenhum esforço. Vai só respirando e descansando até a embarcação. Peguei a mãozinha dela. E... Fui devagarinho, batendo as nadadeiras, né, em direção à embarcação. E pra mim, assim, de uma forma tranquila. Minha mãe sempre foi grandinha, né? Minha mãe sempre foi gordinha. E... Só que, assim, o peso na água, principalmente de quem tem alguma obesidade ou alguma coisa assim, é... O peso não é como é aqui em terra, né? Eu já mergulhei, já fundei pessoas aí de 150, 180 quilos no mergulho com cilindro. E é tranquilo de carregar. E aí eu fui... Não que minha mãe pese isso. Minha mãe deve ter hoje esses 80 quilos, 90 quilos. E aí eu fui rebocando ela devagarinho até a embarcação. E... Fiz... Ajudei a ela subir na embarcação. Ela já tava um pouco mais calma. Minha mãe também sabe que eu sempre tive facilidade pra nadar. E sempre amei, sempre fui apaixonado pelo mar. Só que, galera, me bateu um ódio. Me bateu uma raiva tão grande dos condutores de turismo. Porque, ironicamente, hoje eu sou gestor de turismo. Levo vocês pra passear nas ilhas da minha região. Eu faço com vocês o que aqueles dois indivíduos fizeram com a gente na Colômbia. Só que a partir do momento que eu vou levar vocês pra poder passear comigo aqui na nossa região... Vocês podem ter certeza que eu dou minha vida por cada um de vocês. Pela minha mulher, enfim... E sempre vou estar preocupado com a vida de cada um de vocês. E olhar atento e procurando saber o que que tá acontecendo. E eu percebi que aqueles dois caras não tavam assim. E eu fiquei numa raiva. Falei, cara, eu vou falar um bolão pra esses caras e tudo mais. Falei, irmão, quer saber? Já salvei minha mãe. Já tá tudo certo. Minha mãe já tava mais calma. Minha irmã meio que nem deu muito conta do que que tinha acontecido ali. Não viu muito a cena também. Acho que ela chegou até pelo outro lado da embarcação. E, bom... Essa foi uma história minha com a minha mãe no mar do Caribe da Colômbia. Eu tenho muitas coisas, muitas histórias pra contar pra vocês. Que eu já vivenciei no mar, inclusive até com a Maruja. E queria saber de cada um de vocês. Se vocês querem que eu conte mais histórias pra cada um de vocês. Deixem aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de conto, né? De saber essas histórias que a gente já viveu no mar. Que aí, durante as quartas-feiras, quando eu não estiver fazendo manutenção do meu motor de popa ou fazendo qualquer outro episódio, eu venho aqui e conto uma historinha pra vocês no mar aí. Minhas presepadas que eu já vivi no mar. E com 32 anos de idade não foram poucas, não, viu? E é isso, galerinha. Queria pedir de novo pra vocês deixarem aquele like. Se foi legal esse conto lá no Caribe colombiano, junto com a minha família. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!